Martins Divulgações Se eu devolver o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque água moda serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma A favorita Seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque água moda serve nem pra achar Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça, ou ama pra porra, ou porra nenhuma Martins Divulgações E se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala, te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho? Você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho? Você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Ei, tá legal do cara? A favorita Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Não estaria no cantor da sala, te assistindo arrumar as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar, só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho? Você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho? E você lembra dos dias difíceis? Aqui nessa casa te fiz chorar de rir O quê? Se tem um porcento de chance, você vai voltar pra mim Martins Divulgações Você já foi dia a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala agora com ela na minha frente O mano é aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver O mano é aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Você dá uma mensagem De provar o que cê vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente O mano é aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver O mano é aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale Ou de me perder O mano é aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale Ou de me perder Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou falar o quê? É, 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 é... Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o bem Eu e você contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não tem nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o bem Eu e você contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Idiota, como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí, livre pra voar, tão linda assim Não vale surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes mesmo de você Imagina quando te perguntarem de mim, você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, burrice minha, coisa mais incrível eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou ex-delo, atual, idiota Não tem volta, eu sou ex-delo, atual, idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí, livre pra voar, tão linda assim Não vale surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes mesmo de você Imagina quando te perguntarem de mim, você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, burrice minha, coisa mais incrível eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou ex-delo, atual, idiota Não tem volta, eu sou ex-delo, atual, idiota Martins Divulgações Era pra você me amar Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas tuas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era ter o meu coração e não cuidou Era pra você me amar Era pra você me amar Mas só me fez chorar Só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti O sentimento acabou Adeus aquele amor Já superei, não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas tuas mãos e me perdeu E quando eu te amei Você só me usou Era ter o meu coração e não cuidou Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou E quando eu te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou E quando eu te amei Perdi a direção E agora não sei se vai ter o meu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou, só carros de amor Pedaços pequenos do meu coração Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar E amar Quando escutei Perdi a direção E agora não sei se vai ter o meu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou, só carros de amor Pedaços pequenos do meu coração Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar Teu jeito olhar Vá mais me falando que só quer me amar Me amar Me amar Eita! Arrasa! Agora prenderam, não foi? Eita! Arrasa! Eita! Arrasa! Agora prenderam! Não foi? Mas tem! Eita! Arrasa! Agora prenderam! Não foi? Obrigado.